Desde o início dos séculos, os argentinos nunca tinham vivido numa guerra. As recordações mais recentes deles são da Segunda Guerra Mundial, quando aliados e nazistas lutaram nos mares do sul. Mas mesmo assim, os argentinos eram espectadores de guerras de estrangeiros. Mas depois do dia 2 de abril, tudo mudou. Os argentinos mais velhos hoje chegam a sentir calafrios quando houve ruídos muito conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Em caso de peligro inminente de um ataque bélico, a população será prevenida por o ulular de sirenas, que durante cinco minutos emitirá a alarma neste tono. Este foi o anúncio divulgado durante várias semanas em todas as capitais argentinas ensinando como as pessoas deviam se proteger contra ataques aéreos. Cerca de 60% da população argentina nunca ouviu um alarme antiaéreo. Al cessar o peligro, as mesmas sirenas se o farão saber com um toque também de cinco minutos mantenido em nível constante. Um toque assim. Sempre se tem, não medo, não, mas a impressão de um bombardeio, penso eu. Sempre algo deve resaltar de um, não. Alguma impressão deve dar alguma. Não tenho medo, tenho o dolor de a guerra. Sinto o dolor que estão vivendo aqueles que estão lutando. Sinto o dolor de não ter uma idade para poder estar no sítio onde estão os jovens que estão defendendo uma soberania. Os preparativos estenderam a maioria das escolas. Principalmente no sul da Argentina, a zona mais próxima à área de guerra, as crianças foram ensinadas a se proteger. Uma das regras transmitidas aos pais foi a de que eles não deveriam buscar seus filhos na escola em caso de ataque. A medida visa evitar o pânico e um enorme congestionamento de trânsito. Uma emergência, os professores assumem a proteção das crianças numa escola. Como se demonstra esse nível inconsciente em os filhos? Por aí, em determinados comportamentos, ou em um estado de... de... nervosidade, em um temor real a... a morte. Algumas revistas chegaram a publicar edições especiais com todas as instruções no caso de um ataque. As recomendações vão desde a forma de buscar um abrigo seguro até o tipo de alimentação mais adequada ou onde buscar socorro e como proceder depois de passar de uma emergência.